Aqui, o informativo Nova Era, só notícias quentes na hora do seu almoço. Doze horas e cinquenta e um minutos. Meio dia e cinquenta e um, ontem nós tivemos um evento em Boas Hortas, foi uma pré-assembleia na Coocari, a cooperativa reuniu os associados para uma pré-assembleia. Esteve presente o Claudemiro Rodrigues, que é o Bigu, que é o gerente regional da Coocari. Nós recebemos, inclusive, o convite do nosso amigo Serqueira. Estivemos lá acompanhando a movimentação. Veio também Marcos Antônio Trintinália, que é o vice-presidente da Coocari. E ele fez ali uma fala especial falando dos avanços da cooperativa, do faturamento, que deve chegar muito em breve a um bilhão de reais. Falou também dos cinquenta anos, cinquenta e um anos, que a cooperativa já vai comemorar. Fez um análise sobre as culturas, sobre a soja, um momento da agricultura que nós estamos vivendo. Então, foi um evento importante, realizado no município de Boas Hortas. E lotou o recinto, o salão do japonês, como é conhecido. Ficou lotado ali o local. E nós conversamos, primeiramente, com o Marcos Antônio Trintinália, que é o vice-presidente da cooperativa. E ele falou um pouco sobre o trabalho realizado, a parceria com os cooperados e o que a Coocari tem feito juntamente com os cooperados. Na verdade é o seguinte, nós fazemos isso todos os anos, que na verdade nós devemos prestar conta para os nossos associados do que aconteceu no ano de 2012 dentro da cooperativa como um todo e colocar o que nós pretendemos realizar em 2013. Então, quer dizer, sai todo um grupo de pessoas e nós vamos em todas as unidades levando a informação para ele do que aconteceu durante esse ano agora, de 2012, do que nós fizemos em termos de resultado e daquilo que nós vamos fazer para 2013. Então, a princípio é isso que nós fazemos todo ano. Trazemos alguma informação para eles também em relação ao mercado, do que aconteceu, do que pode acontecer. porque a gente sempre diz o seguinte, que ninguém tem bola de cristal em relação à questão de preços, do que vai acontecer, porque o clima é sempre aquilo que influencia mais em relação à nossa produção. Então, é o momento em que a gente se aproxima do produtor para poder trazer para ele essas relações, um dos momentos de aproximação, mas nesse momento é para trazer para ele realmente o que aconteceu durante o ano. Agora, meio século de existência é um tempo importante para a Coocari. É, a Coocari fez o ano passado, em 2012, 50 anos de existência. A gente fez uma festa muito grande, para poder comemorar isso junto com nossos associados também. Comemoramos isso no dia 7 de fevereiro de 2012. Então, é a consolidação, vamos dizer assim. E esse ano aí, então, também em 2012, inauguramos obras grandes como o Abatedouro, como a gente disse aqui, nossa unidade lá em Aquitaban, lá em Santo Antônio do Rio Verde, em Goiás. Então, trazendo cada vez mais opções para o nosso produtor poder trabalhar com a cooperativa. Então, é 50 anos de existência, é 50 anos de consolidação, de proximidade com o produtor, fazendo um trabalho bastante próximo, bastante intensivo aí, com os nossos técnicos de campo, com os nossos agrônomos, né? Com o pessoal nosso aí, que está no tete-a-tete, no linguazar da gente aí, nas nossas unidades, tratando comercialmente, cuidando do nosso associado, porque esse é o nosso grande objetivo. Nós estamos aí, a cooperativa existe em função do seu associado, do seu produtor, né? E a gente sempre busca isso, dar o tratamento melhor possível para o homem do campo, para que ele possa produzir bem, para que ele tenha uma assistência técnica ideal, né? Que ele tenha os insumos na hora certa, que ele tenha a garantia de entregar o seu produto e ele estar lá armazenado, para ele poder vender a hora que ele bem quiser, e assim por diante. Então, 50 anos reflete tudo isso, né? Tudo isso dentro do sistema que nós estamos trabalhando até hoje. Números, o que é que o Garei está crescendo? Não, nós estamos crescendo bastante, temos de faturamento, né? Esse ano aí, próximo a em torno de 800 milhões de reais, a perspectiva para 2013, nós atingimos em torno de 1 bilhão de reais, que para nós é uma marca bastante interessante, né? A Cocari é uma empresa, uma cooperativa não tão grande, eu sempre falo isso, uma cooperativa pequena, né? Nós temos um número grande e associado, em torno de 5.800, composto geralmente por pequenos produtores. Então, ano a ano, a gente vem crescendo bastante, vamos dizer assim, dentro das nossas possibilidades, né? Sempre com o pé no chão, sempre de acordo com aquilo que a gente pode fazer. Por exemplo, nós estamos inaugurando agora, inauguramos em outubro do ano passado, a Batedouro, começa a funcionar a partir de agora, que a princípio ele vem para quê? Para agregar valor naquilo que o produtor produz, no soja, no milho, e também fazer com que o produtor lá na sua propriedade, o nosso cooperado, o nosso avicultor, né? Que venha fazer o seu barracão para produzir, possa ganhar mais recursos, né? Mais dinheiro, vamos dizer assim, que é o que interessa, né? Lá na sua propriedade, para que ele possa se manter no campo, ter uma vida melhor. Então, a Cocari vem ano a ano, né? Nós estamos recebendo cada vez mais, nós estamos expandindo as nossas unidades, né? Aqui no Paraná, lá em Goiás também, um trabalho bastante intenso, né? Para poder melhorar cada vez mais e ter mais oportunidade de estar próximo ao produtor. Só para finalizar aqui, alguma mensagem especial desde 2013? Não há bola de cristal, mas a perspectiva é boa? Sim, a perspectiva é excelente. Primeiro que a gente fala o seguinte, né? Quer dizer, quando você tem uma previsão de safra boa, né? E graças a Deus, no último final de semana, houve uma chuva geral em toda a região de atuação que nós temos aí entreposto, onde a Cocari atua, quer dizer, então isso aí praticamente já garantiu a nossa safra, né? Então, nós vamos a uma safra em termos de produção em alguns lugares, se tiver um probleminha de seca, né? Mas, de maneira geral, nós vamos produzir bem. Então, essa é a grande perspectiva. Primeiro é produzir, trazer o seu produto, colocar dentro da cooperativa de preferência, né? Dentro da Cocari, os nossos associados traziam o produto aqui, armazenar ele e a gente espera poder vender bem esse produto também. O preço, nesse momento, está bastante interessante em termos de soja, né? O preço aí que vem respondendo bem, né? Que dá uma rentabilidade razoável nesse momento e a gente espera que ele se mantenha por mais um período aí. Assim por diante. O restante, nós temos que começar a aguardar como a gente bem tratou e está tratando em todas as assembleias nossas, é aguardar a questão do clima em outras regiões. O que vai acontecer no Rio Grande do Sul, o que vai acontecer nos Estados Unidos, o que vai acontecer na Argentina e, como eu disse, a gente não tem bola de cristal para saber. Então, o produtor, na verdade, tem que começar a comercializar o seu produto à medida que ele for precisando, à medida que ele for necessitando, ele vai fazendo de acordo com a sua necessidade, né? E se puder ir segurando, se puder olhando o mercado, ele vai analisando e a partir daí vai comercializando. Então, eu acredito que devido à produção que nós vamos ter esse ano, vai ser um ano bastante interessante e bastante promissor aí para a agricultura de maneira geral. Obrigado pela entrevista que é a Rádio Nova Era de Boasópolis e parabéns por tudo que a Cocari tem feito, né? Pelo desenvolvimento da cidade e aqui de toda a nossa região. Eu que agradeço aí você por essa oportunidade e queria transmitir aqui para todos os nossos associados que estão escutando a Nova Era que realmente venha participar, que venha trazer o seu produto, que venha, que confie na Cocari, que nós estamos aí junto com ele no dia a dia para poder levar o que tiver de melhor para ele. 12 horas e 58 minutos. Meu dia 58, além do presidente da Cocari, nós também conversamos com o conhecido Bigu, o Claudemir, mas ele é mais conhecido como Bigu. Ele é o gerente regional aí da Cocari nos entrepostos aqui da nossa região. E ele falou com a nossa reportagem, comentou um pouquinho também nessa boa relação com os associados, com o cooperado e que a Cocari, na verdade, juntamente com os seus associados se torna uma grande família. A cooperativa, ela faz questão de todo ano ela estar apresentando os números, o resultado da cooperativa, das pessoas, do todo. O cooperado, ele precisa estar ciente do quê? Daquilo que ele fez, certo? Em pró da Cocari, para que a Cocari desse o retorno para ele. Nós fazemos anualmente essa apresentação de resultados numa pré-assembleia, antes da assembleia que ocorre em Mandaguari, certo? Por que disso? Lá em Mandaguari nós não teríamos condições de levar todos os agricultores, certo? Aqui nós trazemos o máximo de pessoas possível, cada gerente conhece, cada um dos colaboradores da Cocari conhece os agricultores que estão aqui presentes hoje. Borrazó, por isso para nós, é uma grande surpresa até o número de pessoas presentes hoje aqui, mais de 160 pessoas, tá? Mas nós ficamos contentes, por quê? Porque mostra que o trabalho feito pela Cocari só vem crescendo, tá? Aproveitando até o ensejo, eu gostaria de convidar aqueles agricultores que ainda não são cooperados da Cocari, tá? A cooperativa está de portas abertas. Pode chegar, venha, conversa com o gerente aqui, com o Bigu, com o Claudemir, pode conversar também com o José Serqueira, que é um encarregado da gente aqui, é um braço direito, para quê? Para que nós possamos trazer mais pessoas. O intuito do cooperativismo é o quê? Quanto mais pessoas juntos, se ajudando melhor, maior é o resultado. Agora, essas pessoas que estão aqui elogiando o trabalho da Cocari, o que eles têm encontrado na Cocari? Olha, assistência técnica de qualidade, esse é o ponto principal, tá? Bom atendimento, certo? Isso a gente preza o tempo todo, um bom atendimento e um bom relacionamento. Eu não tenho números, eu tenho pessoas, cada um dos meus colaboradores conhece todos os agricultores que são cooperados, eles são chamados pelo nome, certo? No dia do aniversário deles, nós vamos lá, nós cumprimentamos a pessoa, não o número, não interessa se ele tem um alqueire, dois alqueires ou cem alqueires, todos eles são iguais na Cocari. Mais algum recado especial? Só que está começando a nova safra de verão, tá? A Cocari está de portas abertas para estar recebendo a produção do produtor, o soja, o milho, tá? Nós estamos preparados para atendê-lo da melhor forma possível. Obrigado. Eu que agradeço. Três horas e um minuto. Três horas e um minuto. Três minutos aí dentro do nosso informativo Nova Era, participação do pessoal da Cocari e esse evento que foi realizado no dia de ontem. Um evento, né? Contou aí com a participação de vários associados, diversos associados e que lotaram, né? O recinto e que foi um evento realizado na avaliação do pessoal da Cocari com sucesso. Cocari, inclusive, Borrazópolis divulgou uma nota aqui agradecendo a todos que compareceram, né? E o trabalho continua a Cocari recebendo aí os agricultores de toda a nossa região. Três horas e dois minutos aqui no informativo. Três e dois as últimas notícias aqui do nosso informativo Nova Era. Inscreva-se.